meu cadeiro da interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho UUUUUUUUUUUUUUU write a BULORANDO! Novo jogo. Normalmente é a forma de usar o ambiente para nocautear os inimigos, beleza? Tranquilo! Michel E eles são atacados pelos riqueiros drow-elves de Larnia. A escuridão se for, enquanto os humanos pedem o seu reino para salvar eles. Um reino nobre, conhecido apenas como o Grande Wizard. Por mil anos, a batalha foi fechada, com apenas a honra do Grande Wizard para proteger seus seguidores humanos. Mas mesmo que o reino no reino é tão desesperado, os armários drow-elves continuam o seu ataque. Eles procuram o reino dos humanos mais amado, o Stick of Truth. Mas os tempos da guerra mudam, pois a notícia de um novo filho se expõe por toda a terra. Para salvar os humanos, o Grande Wizard deve chegar ao novo filho, antes que os elfos drow-elves possam manipular o seu reino, e o usá-lo para pegar as relíquias e as mãos humanas. Para quem controla o Stick, controla o universo. Bem, eu sou o Easy, infelizmente. Só o 2 que tem... Só o 2 que tem... O quê? Peraí, calma, 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 calma. A galera fala se o cara for moreno é radicório, né? Você é emo, velho. Foda-se. Tá ligado aquele cara do Naruto, aquele moreno lá? Uma roupinha fofa e zagueira interna. Caralho, que hemocore, né, velho? Caralho, hemocore, balão. Vermelho mesmo. Tá ligado aquele My Chemical Romance? Não, esse aqui tá tranquilo. Tá bom aqui. Queixo de cunhão, queixo de cunhão. Nojo causa dano periódico. Beleza, não interfere, não acordo. Um bom direccio, quase isso, Wiki. Bem, eu acho que é tudo. Nós conseguimos, velho. Nós realmente nos mudamos. É um novo início para nós. As coisas finalmente vão ser bem. Você realmente acha que será melhor para ele? Eles não vão olhar para ele aqui. Só precisamos garantir que ele não atraia muita atenção. Vamos, vamos ver como ele está fazendo. Caralho, velho, vocês estão vestidos? Ei, champ. Como você gosta de seu novo quarto? Eu sei que é um grande mudança para todos nós, mas... Son, você lembra por que nós mudamos para essa pequena cidade? Ele não lembra. Ele não lembra. Ele não lembra. É bom, ele não lembra. Ah, querido? Nós queremos que você tenha muito divertido aqui. Por que você vai sair e fazer amigos? Certo. Vá fora e joga, filho. Como... Como as crianças normais. Nós temos dinheiro para você no canto de cozinha, querida. Só... Vá para trás antes que se torne o vento. Sim, nós te amamos também. Caralho! Para abrir porta dos recipientes, ativar o objeto ou falar com pessoas, fique de frente para eles e aperte A. Caralho, o jogo é doideiro, né, velho? Eu sou um emo core do no play, porra. Vai tomar no... Agora sou eu e você, meu gostoso! Caralho! Oh, gente! Que peste é essa, blindado? Vai te lascar? Roubaram o teu parreco, foi? Eu não lembro de ter pego ele, não. Obrigado pelo seu maravilhoso subonal. Terceiro vem de sub, corno. Obrigado, viado! Traje superior. Peraí, calma. Peraí, eu guardei e foi... o que eu fiz? Meu irmão, deixa do jeito que está. Meu irmão, deixa do jeito que está. Dinheiro. Tô precisando. Tá. Show! Não tem chave. É. Pega tudo. Queijo, esponja, peste que tiver. Dinheiro, quero! Caralho, eu consigo pegar merda! Não! Botar merda no bolso aí. Tá. Show! Caguei, tomei banho, tô tranquilo. V5 por quê? Tá achando estranho ou... ou... Eu coloquei um 4x4. Ou você quer colocar 60? Tá. Calma. É, quando eu clico fora... Deu doideira. Tá rasgando a tela? Vem lá, filho. Vem lá, faça amigos. Tá. Você realmente vai sair fora com aquele cabelo? Vou, papai. Eu acho que sim, viu? Rasga a tela sem o V5. Entendi. Novato. Beleza. Esse é o registro de missões. Você pode navegar pelas missões usando o L. Beleza? O Left Stick, né? E selecionar uma com o A, apertar novamente para... No objetivo e selecionar para vê-lo no mapa da cidade. Tá. Como é que é o mapa da cidade? Tá bom. Cara, meu querido Link... Cara, se você puder procurar... Uma ajuda de um... Você vai morrer pelo meu Warhammer, Drow Elf. Uh-uh. Um banter-stain para o Reino do Forrest. Ei, não é verdade. Isso é maluco. Eu vou dizer a minha mãe. Obrigada, filho. Eu não percebi que ele tinha uma potência de saúde. Meu nome é Butters, o Merciful. Eu sou um paladão. Eu moro ao lado de você. Nós devemos ser amigos. Porra, eu sou algo que era meu amigo, caralho. Cara, com que seria... Cara, não binário, bicho. Se esse não binário fosse uma mulher... Tivesse vagina, sim. Porque hoje em dia tá tudo muito doido, né velho? Você acabou de fazer a primeira amizade em South Park. As mensagens dos seus amigos aparecerão aqui. Em sua página inicial, use LTRT para acessar a guia colecionável e ver todas as amizades feitas até o momento. Beleza. E aí, pessoal, tem um garoto novo brincando com a gente. Nós somos amigos. Assim ninguém vai implicar com ele. Bora, filho. Deixa eu dar um burro aqui logo. Como é que eu pego esse medo aqui? Como é que eu pego o negócio lá em cima, velho? Eu subo na árvore, não. Subo não. Não, funciona não, viado. Ibarra que... Subo. Não. Cumprei não, vingador. Oh, quem é o novo amigo, Erick? Falta, mãe, não agora. Não fale com ela, ela não é parte do jogo. Não fale com ela, ela não é parte do jogo. Fala aí, Vitor. P08. Bem-vindos ao Reino do Koopa Keep. Nossa barriga de armas aqui é atendida por Clyde, um guerreiro de 14. Aqui você pode ver nossos stables massivos, acompanhados pelo Ranger de 9, Scott Malkinson, que tem o poder de diabetes. E aqui, claro, é a alegria e linda princesa Kinney, a garra em todo o reino do reino. Não se perguntar por que Kinney pode ser uma garra, é apenas como ele parece estar rindo. Não é binário aí, o passo da autochogeos, calma! Fala com o Katn, eu vou falar com ele agora. Segura com ele. Agora sou eu e você, meu gostoso! Pardai! Boa noite, Paide Pad. Tenho uma amiga que gosta de fazer caminho até o M.A.S. que merece uma sua vida e uma sua cabeça nessa sua cabeça. Agora, vou caminhar no reto. Meu Deus, Davi. Meu senhor sereno, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Obrigado. Agora sou eu e você, meu gostoso. Obrigado. Quero a roda preta novamente. Ô, Taf, 35 meses? Meu baiano, filho da puta. Obrigado, professor. 35º da... Fadal, 14 meses e você é de ataca. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Jesus de margem. Félix, me desculpe, você é homem. Uma chuva larápica, meus meninos. 29 meses, meu menino, Félix. Obrigado. Tamo junto, caralho. Obrigado, gays. Você tem sido procurado, Nukid, porque humanos em todos os lugares estão em grande perigo. Eu preciso de você algo e, em retorno, eu estou preparado para você para o meu reino. Eu sei que você está muito emocionado. É hora da sua primeira quest. Mas, primeiro, por favor, diga-nos o seu nome. Porra, meu nome vai ser... Porra, o nome é elfico, né? Eu vou ser um elfo, né? Caralho. Cornelius Olques. Cornelius Olques. Quem é, Cornelius Olques? Não, o nome dele vai ser outro. Vai ser Lospra. É. Lospra. Porque Lospra é o nome do filme pornô que a gente batizou quando era manhoso. É. Lospra. Você entrou Douchebag, é isso que é correto? Peraí, viado. Que é isso? Me respeite, seu obeso pequeno, filho da puta. Você é certeza que você quer manter o nome Douchebag? Cara, não tem a opção de tirar esta porra. Muito bem, Douchebag. Você vai agora escolher uma classe. Lospra, Maze, Fife ou Jew. Um Maze é como você parece um pouco estranho para ser um fife. Um Maze é como um Wizard, só não como Kuu. Peraí, calma, calma. Um Maze é como um Wizard, só não como Kuu. Um Maze é como um Wizard, só não como Kuu. Você parece um pouco estranho para ser um fife. O cara tá sendo preconceituoso. Jew, hein? Então eu acho que nunca sermos amigos. Eu vou ser judeu. Porra, viado. Eu sou da galera de Israel, porra. Tem que fazer o que? Qual é o meu objetivo aqui? Tá, eu tenho R$4,94, né? Localização, tal, missão, né? Novato na cidade aqui. Cumprem uma arma do Clyde, para que o Catmull lhe passe a primeira tarefa. Beleza. Você gostaria de ver o meu Wears Weary Traveler? Talvez você gostaria de ouvir tips e rumores por R$2? Caralho! Tudo aqui é dinheiro, velho. Vai, zumbi, calma! Deu uma arma aí, vai... Espada de madeira adequada para um novato. De nível 1. Tá. Não deixe isso te preocupar que tem um jogo a ser jogado. Caralho, velho! Vou comprar uma cajada de um judeu, porra! Que é mais cabuloso, né, velho? Gui e projetos fiéis você... Ah, um projeto maravilhoso. Eu sou judeu, porra. Vai tomar no cu. Caralho, tem que brigar com um bicho, velho. Eu vou pôr o seu aço. Clyde, você tem que esperar o seu turno. Peraí, calma, o caralho é do judeu, beleza. Use ele para selecionar. Peraí, ação. Ah, eu tenho várias aqui. Tá. Eu esqueci de bater de novo, foi mal. Foi mal! Show! Caralho! Caralho! Esse godinho é... É filha da puta pra caralho, né, velho? Ah! Ah, shit, dude! I think I see blood! Fucking nice, bro! It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up! The key to surviving in battle is not to get hit in the box. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your box. Caralho, velho! Toque em A pra ver o indicador e bloquear. De novo? You know what? Never mind about blocking. It's not that important. Just let them hit you, it's fine. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. P-P-P-P. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde! Fucking asshole! I'm the king and I say it's PP! Tá bom, ri aí. Douchebag, use your Jew ability to make Clyde pay for insulting the king. Porra, eu gostei isso aí, meu irmão! A habilidade do imposto! Eu só lhe digo uma coisa, Clyde! Filha de uma puta! Peço deferimento sobre o pagamento do que você me deve. Beleza, funda de Davi. Jogue a primeira pedra em um inimigo. Cause mais dano se for executado com perfeição. Mas pode acusar dano a si mesmo se for executado incorretamente. Não, 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 não. Defendi, porra! Poxa, eu vou mudar a cobrança, eu não tenho... Quanto custa de PP? Seis, velho! O que significa PP mesmo que eu esqueci? Poxa! Oh meu Deus, você morreu! Ok, eu vou trazer você para a vida com esse potinho especial. Ganhei! Ha, 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 ha! Cara, foi incrível! Você estava como... E o Cláudio estava como... Ok, ok, você proveu seu valor, Juicbag. Agora, venha dentro da tenta de guerra e eu vou deixar você ver o relic. Bora lá! Ganhei, porra! Vai tomar no cu, Clyde! Bem, aqui está. A razão por que os humanos e os Elves estão ligados em uma guerra sem fim. A relic por que os humanos e os Elves estão dispostos de morrer. O Cláudio da verdadeira. O Cláudio da verdadeira. Só dois dias atrás, nós levamos o Cláudio da verdadeira dos Elves. O Cláudio estava ligado, mas agora ele se mantém. Para quem controla o Cláudio, controla o Universo. Não se veja por muito tempo! Porque o poder dele é muito grande para os mortos só para olhar para ele. Agora que você viu o Cláudio da verdadeira, vamos discutir com seus negócios. Ser membro do meu Reino custa R$9.95 pela primeira semana. R$4,00 de que é taxa de deducível. Alarm! 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 O que é isso? Os Elves estão atacando! Oh meu Deus! Posição defensiva! Eu já fui cobrado, caralho! E por que esse boneco tem a roladura? Que porra desse boneco é esse? Caralho, Kenyar. Olha a vida, né? A vida, ela acontece de maneiras diferentes. Eita porra! O dinheiro, corno! Pede-se louco! Agora sou eu e você, meu gostoso! Que isso? Vitu? Oi? 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 Que é? Vou não! Salve aqui pra Joopesso, PB! Tamo junto a pra suportras daquele jeito que você gosta! Agora sou eu e você, meu gostoso! Que isso? Que o eu? Boa noite, Conor Assol! Boa noite! Tres meses juntos, vendo esse seu sorriso que alegra a gente! Aquele sorriso safado! Aquele sorriso lindo! Aquele sorriso que se dá enquanto mamã! Filho de rapariga, obrigado pelo seu terceiro... Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! É isso mesmo! Um ano necessário aqui! E muito divertido se você jogando, passando raiva e quitando numa pica de vez e meretitando! A! Roda! Reda! Mi! D! Seja bem-vindo à faculdade do amor, meu querido Henrique! Chuva larápia pros meus meninos e uma laranja... Laranja não teve laranja não, nem uma chuva universitária pro meu menino, por favor! Obrigado, viado! Seja bem-vindo à faculdade! Cadê os elfos? Pega esses malditos elfos! Não deixe eles! Dê-nos a stick, gente! F*** você, drow elf! Come and get it! Clyde, guarde a stick of truth while defendemos a fortress! Ai, ai! Ai, ai? Não estamos jogando piratas, Clyde! Doutor, é a chance de provar-se. Passem os elfos de todos os alunos! A stick é oi! Ah! Putters! Putters, você está perdendo! Mas eu não quero fazer eles... Passem os elfos de todos os alunos! Passem os alunos! Passem os alunos! Você está perdendo, douchebag! Os potions vão te curtir! Aqui! E ainda vai atacar! Uma vez que tiver atacado, o seu turno termina, então use o item primeiro. Posso bater agora? Eu vou cobrar ele, time! Vou cobrar, porra! Poxa, eu vou cobrar também! Cobrei? Otário! Pega o dinheiro, deixa eu pegar tudo aí, meu irmão. Vamos pegar tudo aí. Querem pegar a princesa! Calma. Eita porra! Como, viado? Que nem é meu turno! Ei, viado! Ah, cara, ele estava esperando por você, cara! Você não pode apenas atingir ele assim. Inimigos com puxões de contra-ataque podem contra-atacar ataques com armas de corpo a corpo e fecha habilidades contra eles. Obrigado por me avisar, depois eu vou me foda! Eita porra! Pega para suas arras, doce bague! Snipe aquela garota! Caramba, agora você pode atingir o cara na frente! Vá para o pequeno garoto! Caramba! É que você tem que atingir com o Wizard King! Cuidado, doce bague! Esse cara está pronto para suas arras agora! Você tem que tentar algo mais. É agora, balão! É agora, cobrança! É agora, eu digo a você, que aqui tem gameplay! Aqui! Peço deferimentos sobre o pagamento do que você me deu! Caralho! Eita, eu posso jogar bosta nele, né viado? Vou jogar bosta nele mesmo! Eita, não, garoto! Não, garoto! Caralho! Isso é um garoto maluco! Vamos fazer isso, garoto! Ok, esse cara tem uma arma. As arma são super fracas, apenas atingir com o seu ato simples, e atingir com o seu simples, e atingir com o seu rápido rápido. Desfira golpes múltiplos contra ele, tá? É, é assim que você faz! O outro elf deixou seu guarda, agora é a sua chance! Atingir com a arma de poder! Atingir com a arma de poder! Oh, jeez! É isso, agora acalte ele! E Jaguar! Tá no difícil, viado! Você pode usar a poção... Drow Elves, descanse de volta! Descanse de volta, eu digo! Sim, ótimo, cara! Take that, você asshole Elves! Better luck next time! Na, 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 na! We still control the Universe! Ha, 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 ha! É Deus. O que? O Stick O Truth. O Elves tem. Isso foi o seu próprio trabalho, Clyde! Para guardar o Stick O Fucking Truth! Clyde, você é aqui, banido de espaço e tempo! O que? Não, você não pode fazer isso. Sim, eu posso! Você é banido e perdido em tempo e espaço! Sim, vamos lá, Clyde! Você lutou bem na batalha, doutorado. Sim, a doutorado é a doutorado, mas você não sabe. Não importa o que você acha. Nós temos um problema maior agora. O Stick O Truth foi abandonado, e nós devemos assembrar o nosso armamento para voltar. Mas os três melhores guerreiros ainda não se reportam para o dia, meu king. Nosso membro mais novo pode cuidar disso. Douchebag, eu quero que você vá para o local e encontre os meus maiores guerreiros. Token, Tweak e Craig. Eu estou texando as suas fotos para o seu dispositivo de inventório agora. Mas se esqueça. As terras fora estão cheias de marauding drow-elves, monstros e 6th graders. Tenha certeza de que você está bem equipado. Agora vai! E senta os meus guerreiros aqui! Você que manda, meu rei! Você manda, McQueen! Agora sou eu e você, meu gostoso! Gabriel! Isso! Fala, Vito, segundo me! Tu atrasado era para ter renovado dia 25. Calma! Fica tranquilo! Obrigado pelo seu segundo meio de sub, corno! Se estressa não! Importa nem que você está aqui! Obrigado, corno! Blind! Você está para honrar o dinheiro, corno! Meu travesti azul... Como você está? Beleza! Rasquete! Rasquete! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! É só para não forçar a visão! O lasqueiro, o chalque... Chacal, perdão! Meu querido Rocks! Seja muito bem-vindo! Rock J.S. Mais um laranja no recinto! Aquela laranjada! É só para descanso! O blind! Tranquilo! Só para... Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Olá, meu Gui! M-A-S-M-E aqui para comer sua bunda de gorila! E... Deporai essa man? Tu é preconceituosa o oque? Não! E o doi morrer no carai! Quando bom adorarem o barro duro e te enteraram oque... Yad na bunda na auricada... Mas para aí que foi que eu fiz? É do jogo, morcego! É do jogo, homem! Calma, Nox! Obrigado pelo seu sétimo mês! Uma chuva laranja com uma laranjada para o menino rock, por favor! Obrigado, corno! O carro está para token! Calma! Vamos salvar!